VIVA EU! VIVA TU! VIVA O RABO DO TATU! O PINTO PIA Pinto pelado molhado de orvalho Era só um pinto piando um pedacinho de versos O pinto pia, a pipa pinga, pinga a pipa O pinto pia, pinto pia, a pipa pinga Quanto mais o pinto pia, mais a pipa pinga E foi chegando o pinto daqui, pinto de lá Peruano, português, paraibano, pernambucano, polonês Paquistanês, paraense, parisiense e até pindorames Assim o jogo pode continuar Quem quiser que invente A próxima letra para o pinto Piu, 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 piar Piu, 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 pi